Desde artesanato, produtos locais e gastronomia estão em destaque em Arcos de Valvês durante o fim de semana. Um certame que ao longo das várias edições tem vindo a cativar muito público. É um fim de semana rico no que diz respeito à visitação, que muitas pessoas vêm a Arcos de Valvês. Nesse sentido nós tentamos divulgar e promover o evento. E por outro lado, vindo a Arcos de Valvês, através da carne cachena, possam descobrir, digamos, outro tipo de sabores. Para os participantes esta é uma das formas de promoverem os seus produtos. O nosso produto já é conhecido em todo o país. Na semana passada estivemos a fabricar pópingo doce de todo o país, vários sabores, como a morango, a abóbora. Estas ocasiões são para isto mesmo, para mostrar aquilo que fazemos de bom e divulgar no máximo, dentro das possibilidades, fazer o melhor que podemos. Tem corrido bem este tipo de iniciativas? Corre sempre bem. Temos que olhar a nossa dimensão, que somos pequeninos, mas de uma maneira geral corre muito bem. Dá de mostrar aquilo que uma pessoa tem habilidade de fazer sem ter que recorrer monetariamente a cursos. Um espaço de promoção, de divulgação, obviamente que está inserido num, digamos, evento mais vasto, que é o fim de semana gastronómico. Paralelamente à Feira Mostra, realiza-se o fim de semana gastronómico. O menu é composto por produtos locais como a carne cachena, o feijão terrestre e a laranja de irmelo, onde não faltam os vinhos verdes e a broa de milho.